As quais chamou de Los Ranchos. Apenas a réplica de uma delas foi conservada. Ela se encontra dentro do cubo de vidro. Esta proteção foi colocada pelo município de Tigre em 1997. Para evitar que o vento, as chuvas e a umidade constante fiquem interioradas. As quais chamou de Los Ranchos. Apenas a réplica de uma delas foi conservada. Ela se encontra dentro do cubo de vidro. Esta proteção foi colocada pelo município de Tigre em 1997. Para evitar que o vento, as chuvas e a umidade constante fiquem interioradas. Prestem atenção na casa cercada por um cubo de vidro que veremos em um instante. Este é o terreno que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. O que é um lugar que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. O que é um lugar que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. O que é um lugar que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. O que é um lugar que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. O que é um lugar que Sarmiento, antes de ser presidente, adquiriu. Obrigado.